O Piazão dos Mega O Piazão dos Mega O Piazão dos Mega O Piazão dos Mega O Moça não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Vai pra lá, cuidado pra elas não te dar perdida E vim aqui me dar E aí, Pereira, deitou na funk Cê é louco, cachorreira Eu avisei da mão abençoada mesmo, hein, cachorro Olha o tanto de milionário aí, não tô te entendendo Se for pra ficar nesse perreco Pego minhas coisas e ir pra casa da mamãe AJ, Juninho, ESC Mas você insiste em imitar Eu tô chorando, mas vou superar Cê tá brincando com quem só quis te amar Você não tá valendo um real Seu amor foi bye-bye Na tabuseta foi pau Seu amor foi bye-bye Na tabuseta foi pau Seu amor foi bye-bye Na tabuseta foi pau Seu amor foi bye-bye Normal, normal Seu amor foi bye-bye Na tabuseta foi pau Eu tô chorando, mas vou superar Cê tá brincando com quem só quis te amar Você não tá valendo um real Seu amor foi bye-bye